Primeiro, vamos lá. Seguindo. 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 É o seu peixe. O peixe que vemos no mapa do Jiroto. É o seu peixe. É o que... O Icon do Mons. É... É o meu peixe. É o meu peixe. É o meu peixe. que a gente pega o bigode do peixe e eu colo o gaja o baiacu gaja o mesmo eu acho que a gente recebe novembro ainda pelo menos a amazon tá com essa previsão não sei como é que tá acabou o jogo da cacu na igreja e até dia 24 a previsão e aí e agora vamos aos combos da long sword mesmo os ataques até agora a estocadinha de leve o ataque que você evade para lateral não é bom bom jogabilidade é a mesma do road aparentemente isso não foi só isso não é muito bom gente é tanto que o furo que está faltando no acção no tô coro de uma mãe o que a gente é um efeito não conheço no item no bagno Olha o Aribug, pra dar um ataque vertical, né? Vamos ver como é que vai ser preencher. Eu acho que não vai ter os corte IAI, mano. O corte IAI foi uma ótima adição no Iceborne, cara. Não ter isso na longsour seria um pouco triste. Sim, vamos ver o que é exame, hein? Então são todos os cortes IAI. Os dois novos corte IAI, né? São dois novos corte IAI, né? E do tripo IAI, é oficina dolee. E do jeito que a gente usa o IVA, Vamos ver, ele está enrolando até para atacar o monstro mano, Capcom não quer mostrar os golpes não mano Ei meu filho, você pode pelo menos subir a long sword de nível aí, eu agradeceria velho Não quer subir nem a aura da espada velho, aí subiu um nível Oh cortei ai velho, Spirit Slash velho, confirmado mano, que bom Spirit Slash se manteve mano Cop de Iceborne Eu vou terminar um react aqui agora, só depois que eu vou ler o chat novamente Espera ele parar essa parte dos golpes aqui Esse monstro vai ser uma espécie de Jagras né, bem tranquilão de enfrentar Acho que ele vai ser o Jagras do Monster Hunter Rise Tipo o monstro mais fácil de farmar que tem Ele é muito pouco ofensivo né Ele é tipo um Dodogama aquático Um Heption né, ele Acho que ele fica meio que na água e na terra Um 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 Opa! Golpe novo, mano! Tivemos um golpe novo aí, hein? Olha, subiu o nível da espada para branco. Vamos ver se ele sobe de novo. Quero ver ele dar um quebrador de almas aí. Aí subiu para amarelo. Ó, golpe AI confirmado. Só que o golpe AI não subiu ali, tá vendo? Eu acho que agora a barrinha vai subir quando ele der um golpe AI e encostar no monstro. Aí a barrinha ali da espada vai começar a subir para subir de nível. Que bom, cara! Mantiveram os golpes do Iceborne, mano. Um avanço, um avanço. Um avanço. Ó, 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 ó! Hum, o cara errou, velho. O espiritual Slash. Eu tô falando dos golpes mais ou menos de cabeça, tá? Se eu não me engano, é espiritual Slash. Se eu tiver errado aí, já foi. Mas eu acho que é isso. Pelo que eu me lembro. Ó, acerta agora, meu filho. Aê, garoto! Boa! Boa, agora ele acertou. Ele não vai dar o quebrador de elmo, mano? Salve, Bellion! Seja bem-vindo! Ó, a esquiva tá aí também. Perfeitinha. Show de bola, mano. Quem já joga o Road vai se adaptar nesse jogo, ó. Top! Vai se adaptar rapidinho, cara. Todos os golpes estão lá. Provavelmente eu vou manter os mesmos padrões de botões também. Você praticamente só vai ter que aprender as novas mecânicas, cara. Que é ótimo, no meu ponto de vista. Tá bom. Eu acho que eu vou ter que dar o quebrador de elmo, né? Tá bom. Cara, ele não vai dar o quebrador de elmo nenhuma vez, mano. Deixa eu falar, cara. É palhaçada, eu queria ver, velho. Ah, mas o oachimante que ficou meio quebrou. Ah, é WasserAU. Hum. Ó. Tá, vou embora. Sim, velho. Ah, eu quero conjunction com o Hélm Braker 2. 1.0 com o inseto, pois é né, só que eu acho que ele não vai substituir o Helm Breaker, né. É, infelizmente a gente não viu o cara fazer o Helm Breaker, que é o quebrador de Helmos aí, mas deve tá lá, deve tá lá, se o espiritual Slash tá. Então é isso, pessoal. É foda, Rafael, foda. Muita enrolação, porque a gente enrolou demais para mostrar o gameplay. Valeu meus amigos, depois eu faço um compilado com todas as novidades também que a gente não entendeu em japonês e levo lá para o canal, beleza? Um abraço a vocês, bom almoço aí, mais tarde se der eu faço alguma livezinha aí para a gente jogar alguma coisa. Valeu, gente. Até a próxima. Fui!